Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital E aí pessoal, beleza? Roger aqui e hoje é mais um vídeo de PES 2017 Master Liga com Flamengo Pessoal, se não quiser perder nenhuma atualização do canal, aí embaixo do nome RogerCobb2 tem o botão dos inscritos Do lado tem uma campainha, é só clicar nela e marcar a opção receber todas as atualizações deste canal para não perder nenhum vídeo Vocês observam 70% de espírito de equipe, 76% de força do time Vamos dar uma olhada aqui, tem ali na notícia que chegou uma oferta por Guerreiro É óbvio que a gente não vai vender, 66 milhões, cara, por Paulo Guerreiro Mas no momento a torcida do Flamengo, se eu vender, eles vão me matar, cara Vamos ver como que está o nosso time aqui O pessoal falou para mim colocar o Diego de mate, né, cara? Olha lá, que ele vai para 79, ele estava 70 e o Ganso de mate vai para 82, ele estava 78 Valeu por quem avisou o Roger, pessoal O Damião sem travante, tá beleza Vamos ver como que está o banco aqui Viseu Vamos dar uma mesclada nesse banco, cara A de Irã A de Irã Coloca ele aqui, ó O pessoal falou muito do Rodinei também É, tá bom assim, pessoal Não adianta ficar mexendo muito também Porque se não dá média O time está jogando bem assim 4-2-2-2 Vamos para a nossa próxima partida aqui Contra o Coritiba em casa Vamos em busca desses pontos aí Para a gente encostar cada vez mais lá na frente E vamos sentir o apoio da torcida do Mengão Flamengo e Curitiba Mais uma rodada aqui do Brasileirão A torcida vem em peso, está do Maracanã Incentivar o Flamengo Que está aí É, não um time estável ainda, pessoal Mas Venceu nas últimas rodadas E o torcedor está com esperança aí Vamos lá Que os deuses do futebol estejam conosco Olha o Diego no detalhe Elmiza 13 O pessoal falou para me arrumar o número Mas eu esqueço, cara E eu não acho os comentários mais do pessoal Que falou os números certos Ê, está valendo Rola rolando Se alguém puder me dizer o nome do Diego E do Damião Acho que o pessoal falou que estava errado Diga aí nos comentários, pessoal Porque eu já perdi onde está Vamos lá Vamos tocar a bola, gente Olha a bola Ai, ai, ai Boa Guerreiro Girou Opa Opa Opa, juiz Ele cavou ali, hein O juiz falou que não foi Boa Ficou na cara Puto O goleiro saiu no pé dele, galera Bola Bate daí Bateu Na trave Chega Meu Deus Caraca Que castanhada na trave, moleque Nossa senhora Eu tinha gritado gol, velho Olha o Rodrigo Caiu, cara Monstro Os caras vêm falar que o cara é ruim, velho Maluco Que sapatada na trave, bicho Vai, rever Ai, meu Deus do céu Gol Do Curitiba Jonathan Que gol besta, velho Que a gente toma, cara Só bola mascada, mano Depois de um chute na trave Veio a ducha de água fria, pessoal Ai, ai, ai Só o Rodrigo, mano Que vacilo que o rever deu ali, cara Olha o rever Olha o que o rever fez Nossa Dando esses botes desplicentes Passa, Guerreiro Faz, filhão Faz, filhão GOOOOOOOL É do Flamengo Paolo Guerreiro Tabelinha rápida, velho Tabelinha rápida Infalível aí Tabelinha do Playstation 1 E a torcida vai pro delírio, cara Tem que tocar bola, cara Não tem jeito Tem que tocar bola, ó O trigo ela saiu certinho, ó Calcanhar Devolveu Bateu de primeira Sem defesa É isso aí, Guerreiro É assim que tem que ser, velho É assim que tem que ser Tem que se impor em casa, moleque Um a um Estamos pela caixa do tiozão Nossa senhora, juiz Nossa senhora Olha quem tá lá na cobrança Já pensou o primeiro gol do Maestro? Bateu Pela linha de fundo Escanteio Vamos lá, vamos lá Saiu com um gol aqui Do Brasileirão Não sei quem foi Se é do Palmeiras Tô gravando na hora do jogo Bateu Pra fora Quando ergue o Brasileirão Final de primeiro tempo Um a um Complicado o jogo, hein Difícil Mas tem que se manter Em cima do adversário, pessoal Tem que se manter assim Só assim que a gente vai almejar Libertadores Esse tá valendo Sem dar aqueles vacina defesa Bola rolando Olha, o cara tomou fácil Do Damião, hein Pôs pro Guerreiro Nossa, cara Quando eu fui chutar Chegou dois em cima Faz Guerreiro Gol Tava impedido Ah, bandeirinha Eu já logo vi, velho Ele ficou muito ali Muito sozinho Ai, ai, ai Esse lance é pra Globo, hein Ficou muito sozinho ali, velho Já logo vi Que tinha alguma coisa errada Vai Só fazer Gol É do Fladego Paolo Guerreiro Número gol Ele usa a metralhadora Ali, tradicional Peruana E a torcida Em CD, cara Tá complicado demais, pessoal Tá difícil, cara Essa série Tá difícil Mas olha o vacina Apertamos Olha o Damião Passando nas costas da defesa Eu trouxe pra cá Ele bateu do outro lado Caramba Que pedra que sai das minhas costas, velho 2x1 Tudo jogo difícil, velho Tudo jogo complicado Vitória magra 1x0 2x1 Empate Dificuldade, cara Complicado Tem que segurar agora Guarda aí Nossa senhora Quando ergue o Brastilzão 2x1 Mais uma vitória em casa, cara Sofrida Mas de muita luta e garra, cara Merecia o Flamengo Jogou bem Vitória de virada, cara É muito complicado Olha o Ganso, velho Muito complicado Começar perdendo a partida Vamos ver como ficou A nossa situação aí No campeonato, pessoal Subimos algumas posições Estamos com 29 pontos Ali na sétima colocação O G4 já está com 35 Ali, 6 pontos na nossa frente E aí o negócio é não tropeçar mais E esperar que tem que Agora O que a gente torce É por tropeço do adversário, cara Não depende mais Só da gente Anúncio da UEFA Jogador da Europa Messi de novo Parece que Diego Quer continuar jogando Com você Ganhando experiência A função do time É adquirir o protegido nível 1 Efeito Beleza Diego cansa muito rápido Primo da UEFA Lista anunciada Gerenciamento Ah, negociação de novo Próximo jogo Contra o Figueirense ali Vamos ver aqui Como que está Tem que avançar Um pouco o tempo Master Liga E Flamengo Jogo fora de casa Estádio dos homens Torcida vem em peso Mengão atrás De mais uma vitória Passou pontos no campeonato Está valendo Bola rolando Em Santa Catarina Olha os homens chegando Já Sorte Sorte que eu estava ligado Aqui Senão ia zedar muito Rapaz, esse Figueirense é abusado Boa Bela bola Bela saída Quem é que vai Os ovos de ouro Galinha os ovos de ouro Enfim, a bola nas costas Olha lá De novo O goleiro não tem nem chance Bateu seco no canto É 1x0 para a gente Paolo Guerreiro É o nome da fera Ah Juiz Você está de brincadeira Que você deu falta Para os caras Puta que pariu Bola no meu pé O que eu fiz Você está louco Vai para lá Vou ficar aqui Ah meu Deus Bola dominada Comigo Bruma A bola estava dominada Comigo E o Juiz deu falta Para os caras Eu não entendi essa Sem brincadeira E outra Eu estava ali Embaixo da trave O que eu fiz Adiantei o cara Estava marcando Certinho lá A trave Esse Bruma Corre muito Que vacilo Olha o que não pode acontecer Olha o que não pode acontecer Gol Do Figueirense Os caras chutam É gol Que sapatada Sem defesa Com o goleiro Rubem rotina Nossa senhora Que virada Que a gente tomou A torcida Não acredita Olha a brecha Que o cara me dá Jogado em velocidade Nossa Sapatada seca Na moral Se ele toca Se ele toca lá Era gol Mas Não consegui tocar É pessoal Final de primeiro tempo A coisa ficou feia Para a gente agora Vou mexer no time Porque não está dando não Virada ridícula Horrível Que a gente tomou Colocar o Viseu Aí Damião Desculpa Damião Mas O Guerreiro Eu tenho que ficar Ah Vamos ver se tem mais Alguém Que dá para ajudar O time Alan Patrick No lugar Do Diego E o Adirã No lugar Do Ganso Eu tenho que mexer Total no time Mate Beleza É isso pessoal Só vamos deixar O Guerreiro lá Três substituições E vamos para o Tudo ou nada Porque não adianta Pelo menos um pontinho Aqui a gente tem que Beliscar Vamos lá Está valendo Uma virada ridícula Ai caramba Toca a bola Pelo amor de Deus Toca a bola Gente Os caras seguram muito Quando erguem o braço Tiozão pessoal Fomos derrotados Infelizmente Não tem muito o que fazer Não Vacilo Do cacete Do time E agora Fica mais difícil Libertadores Muito complicado Acho muito difícil A gente almejar Libertadores Daqui pra frente Fomos para o oitavo 29 pontos Os caras Tropeçaram também Porque só ficou Sete pontos A diferença Então os caras Tropeçaram Era para a gente Ter ido ali Para 31 pontos Está muito distante Galera Muito difícil Eu não acho complicado Eu acho difícil Mas vamos lá 4 vitórias 2 empates 1 derrota Pelo menos Não estamos perdendo Não estamos perdendo direto Igual estava antes Mas o time Não está com estabilidade Ainda Tomamos uma virada Incrível Agora Ganhada de transferência Fecha hoje Eu não vou Negociar mais ninguém E os próximos jogos São as eliminatórias Da copa Com Paraguai e Argentina Então é isso Esquece seu like Favorito Para a divulgação Se não é Inscreva o canal Vem gostando Se inscreva Que mais vídeos Se virão Um abraço A todos Fui galera Tchau Tchau Tchau